Amiga, ele não te merecia nem de longe. Foi só pra te provar isso que eu fiquei com ele. Eu fiz de propósito, claro. Pensei comigo. A minha amiga precisa perceber que esse cara é um babaca. Sabe, um cara escroto, um galinha sem vergonha. Tarado, safado, pervertido. Mas como fazer ela perceber isso, né? Foi aí que eu tive a ideia. E se eu ficar com ele e fizer ela ver? E aí, poxa, isso poderia funcionar, né? Foi a resposta na qual eu cheguei. E aí eu planejei tudo, organizei e... Aconteceu. Só que aí, você conhece ele, né? Você sabe como ele é. Ele é um cara que, como eu disse, ele pode ser super babaca. Mas ele também é carismático, sedutor, sensual. E não que isso tenha me feito curtir o que eu tava fazendo, tá? Claro que não. Mas assim, eu acabei passando um tiquinho de nada além do que eu deveria. E apesar do meu plano ter dado certo, eu acabei me apaixonando por ele. E ele por mim. Então é na verdade por isso que eu tô aqui hoje. Porque eu queria te perguntar se você se importaria muito se a gente namorasse. Você se importa, amiga? E aí E aí E aí E aí E aí